Esta cola cheira mal, nossa, cheira a peixe podre, dá a pata, dá a pata, olha aí que lindo, ele deu a patinha. Olá a todos, eu sou a Daniela, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, eu hoje estou aqui para os favoritos do mês de janeiro, eu adoro gravar os vídeos favoritos, eu nunca falhei desde o início do meu canal e espero não vir a falhar, porque eu realmente adoro partilhar convosco aqueles que têm sido os artigos, os produtos favoritos do mês e portanto sem mais demoras vamos já começar e vamos ignorar o facto de que janeiro já acabou, oh meu Deus, eu não sei, eu devo estar a ficar velha mesmo porque os anos têm passado a correr, eu sei que isto é super clichê, mas é verdade, tipo, a sério. Bem, vamos então começar com o que interessa, não é? Os favoritos. Então, se vocês me acompanham pelo meu Instagram, que é itzarpiel, ok? Se vocês quiserem estar mais atualizados sobre o que eu uso, o que eu faço e não sei o quê, sigam-me por lá porque eu partilhar imensa coisa, é a rede social que eu mais atualizo e é a minha rede social favorita. Então, eu tenho andado viciada neste chapéu aqui e eu estava a falar do Instagram porque é assim, quem me acompanha por lá já viu de certeza este chapéu bastantes vezes. Este chapéu é da Zara e foi-me oferecido no Natal pela minha cunhada, por isso obrigado a cunhadinha porque és linda, maravilhosa e eu adoro este chapéu e eu estou in love com ele, portanto, não há muito assim, não há muito mais que eu possa dizer, basicamente os chapéus este ano viraram uma super tendência, eu acho, porque cada vez que se vêem mais chapéus nas lojas tipo Plumberg, na Bershka, na Zara, vê-se cada vez mais, vê-se muitos chapéus, mesmo na rua eu vejo montes de pessoas com chapéu e eu acho que é super giro, acho mesmo que é uma tendência que vai ficar. Procurem agora mostrar os chapéus porque é a melhor altura para comprar os chapéus sem dúvida alguma. E depois, outra peça de moda, digamos assim, que eu tenho andado a usar e abusar, que quem me acompanha pelo Instagram também já viu lá bastantes vezes e sempre que eu uso esta peça há sempre alguém normalmente que me pergunta de onde é que é esta camisola, onde é que compraste, quanto custou, tata, tata. Portanto, eu acho que vocês vão gostar desta camisola, que é esta aqui, lenda, maravilhosa, é assim, esta malha, assim, canelada, que agora é muito tendência e é uma gola alta, não é? Porque agora também é muito tendência e pronto, ela vai ficar assim, de gola alta. Opa, eu acho que primeiro, acho que é super bem com o meu tom de pele, não sei porque, acho que fica super bem, fica super elegante, eu pareço super rica com esta camisola. Eu sei, isto parece estúpido, mas eu pareço rica com esta camisola. Opa, que estupidez, Daniela! É da Shein, que está a tornar-se a minha obsessão. Eu adoro a roupa da Shein e tudo o que eu já recebi de lá tem excelente, excelente, excelente qualidade. Portanto, eu recomendo-vos muito e vou-vos deixar o link direto para esta camisola nude. Eu adoro este rosa velho, assim, ai, que tão lindo. Vou-vos deixar o link da camisola lá em baixo, na caixa de informações e no post do vlog. Portanto, vão lá, se vocês quiserem adquirir esta camisola na Shein, eu recomendo-vos muito porque ela realmente é de muito boa qualidade, assenta que nem uma luva. Agora, a outra obsessão do mês de Janeiro foi este perfume aqui da Larome. Eu já vos tinha mostrado um perfume da Larome, que era dupe do Chance da Chanel, que gostei bastante, já vos tinha falado o ano passado, que eu mostrei num vídeo de compras, mas eu este mês recebi, aliás, este mês não, no mês passado, eu recebi este perfume aqui, que é o número 82 da Larome e é o dupe para o Olympia da Paco Rabanne. Para quem está assim meio perdido, a Larome, basicamente, é uma marca de perfumes genéricos, ok? Portanto, eles fazem, digamos assim, a imitação, o dupe do perfume, de perfumes que vocês veem nas perfumarias, basicamente, e eles são muito mais acessíveis. Por exemplo, este aqui de 50 ml custou 15 euros e o de 100 ml custa 20 euros. Eu acho que compensa muito, muito, muito. Além de que esta marca aposta muito pelo design das embalagens. Eu acho que vocês vão concordar comigo, é uma embalagem muito bonita, muito elegante, vejam só, não é? Eu acho que é super gira e depois tem uma tampa assim magnética. O que eu mais gosto, além do aroma, porque eu gosto muito do Olympia, é o facto dele durar muito, ok? Ele é genérico, mas em mim, pelo menos, dura-me de um dia para o outro, percebem? E o aroma fica indo de todo lado. Por exemplo, esta camisola aqui da China, que eu vos mostrei, tipo, ela cheira, bué, este perfume. Eu aboia a camisola no ar e, tipo, fica a cheirar este perfume. A sério, eu adoro, adoro, adoro e recomendo-vos muito, muito, muito. E vocês podem comprar no site Aromas, Aromas Low Cost. Eu vou deixar o link lá em baixo e no post do blog e vou deixar também aqui o link a passar e vocês podem adquirir lá os produtos. É um site de confiança. Depois, de cor, vou-vos falar aqui deste creme, que é o Mixa, ok? Esta marca, eu acho que só veio para o mercado, assim, português, digamos assim, o ano passado, que eu comecei a vê-lo à venda no continente e, basicamente, é uma marca francesa. É toda uma marca, assim, voltada para peles secas, atópicas, também tem uma linha de bebê e eles têm realmente este creme aqui, que é o Mixa para pele seca, é o leite corporal nutritivo e é para pele com secura extrema, que é o que eu tenho nas pernas. As minhas pernas são super secas e, então, eu tenho que estar a adorar usar este produto nas minhas pernas e, realmente, recomendo-vos muito. Se vocês tiverem a pele muito seca das pernas ou de outra zona qualquer, né? Eu, realmente, recomendo-vos muito, acho que vocês não se arrependem. Tem um cheiro, assim, muito neutro, mas muito agradável. Não é... é um cheiro típico a creme, mas tem um toque de não sei o quê que lhe dá uma certa graça, sinceramente. E gosto muito, tenho pano. E eu recebi este produto gratuitamente através da plataforma Use, use.net. Vocês, se acessarem esse site, vocês vão lá e inscrevem-se. É gratuito, é uma inscrição simples, como em qualquer site. E depois vocês podem ir, portanto, respondendo aos questionários de qualificação de cada campanha, que são questionários muito simples, muito breves, muito básicos. É totalmente seguro e vocês vão respondendo. E, se vocês forem selecionados, vocês recebem produtos novos para testar em casa, de forma gratuita. Eu já ganhei campanha da L'Oreal, da Garnier, já ganhei da OVB também. E agora recebi, portanto, ganhei a campanha da Mixer e recebi este creme aqui para testar. E realmente estou a adorar. E fica aqui a indicação, vocês inscrevam-se lá. Eu vou deixar um link de inscrição direta lá em baixo. Eu não estou a ganhar dinheiro com isto, nem nada do género. Eu realmente estou a falar do site Use, porque eu realmente vos recomendo. Porque eu já tive a oportunidade de testar muita coisa através de lá. E vocês não precisam de ser bloggers, vocês não precisam de ser youtubers. É totalmente gratuito, é uma questão de terem sorte, digamos assim, e serem selecionados para as campanhas. E eu já tive a oportunidade de participar em algumas e realmente adorei. Bem, se vocês viram o meu vídeo de metas e desejos para 2016, uma das minhas metas, por mais estúpida que parecesse, era aplicar pestanas prestiças. Eu tenho umas colocadas neste momento, que são assim umas pestanas que dão um efeito muito natural. São as Demi Whispies, da Adel. E eu realmente tenho que estar a adorar. Colocar pestanas prestiças. Eu só uso de vez em quando, é assim mais ao fim de semana, mais para ir assim a um jantar, ou para sair para ir, sei lá, visitar alguém, não sei. Olhem, eu uso assim mais ao fim de semana, porque durante a semana não dá muito jeito, nem é muito prático. Porque ainda não estou habituada assim a aplicar com rapidez. E realmente acho que para uma ocasião especial, ou assim para sair ao fim de semana, acho que fica muito giro. E então, eu tenho estado a gostar das pestanas que eu uso, mas sinceramente quero outra coisa. Quero diferente, já encomendei algumas. Quero assim uma coisa mais dramática, não sei, quero experimentar. Portanto, o que eu quero assinalar como o meu favorito é a cola que eu tenho usado, que é a Duo, em preto. Eu sou muito em transparente, mas eu comprei a preta e acho que é o melhor que eu fiz. Porque acho que esta preta é muito fixe, porque ela realmente não se nota nada. Se vocês colocarem um eyeliner, como eu tenho hoje, e a pestana por cima, com esta cola preta, pá, não se nota nada mesmo. Fica muito fixe. Sempre ouvi dizer que o segredo para aplicar a pestana nas portiças era deixar secar bem a cola e realmente é verdade. Eu aplico isto na banda da pestana e deixo, é assim, as pessoas dizem para deixar ficar 30 segundos. Eu deixo ficar um minuto? Eu não quero saber. Eu deixo ficar, estão a ver? Ficar ali a marinar e passando um bocado, vou, aplico e está feito. Fica no sítio e esta cola realmente é excelente. Só tenho uma coisa a dizer. Esta cola cheira mal, nossa, cheira a peixe podre. Cheira muito mal. Cheira mesmo muito mal, não estava à espera. E vocês podem comprar isto, assim, em loja física. Acho que podem comprar na Inglota, acho que podem comprar na Mac. Podem comprar online, mas tenham cuidado para não ser réplica. E vocês podem comprar, por exemplo, na Maquilália, maquilália.com. Vocês podem comprar por lá também. Custa por volta dos 10€, é um bocadinho carota. Mas, epá, isto traz muito produto. Traz 14g e isto vai durar para sempre. E é muito boa, sério. Experimentem. Agora, de maquilhagem, eu vou-vos falar deste lápis aqui da Kiko, que eu tenho usado bastante. E ele é o Kiko Automatic Precision Lip Liner. E é nesta cor, assim, brinjela, rosa queimado, rocheado. Assim, uma cor que está muito em voga. E é o que eu estou a usar agora nos meus lábios. Eu não sei se na câmera está a ficar fiel. Eu acho que hoje a imagem está um bocadinho embaralada. Não sei. Mas, pronto. Eu vou passar uma foto ou outra com... Eu a usar para vocês verem, assim, ao certo como é que fica. É uma cor muito bonita, muito em voga. Eu coloquei só outro batom aqui mais no centro do lábio. Que foi este aqui, que é de It Style, que é o número 2. E é o batom líquido mate da It Style, que eu realmente estou muito apaixonada por este batom também. Vou fazer aqui umas swatches também para vocês verem melhor. Vejam só. É, assim, um rosa queimado. Muito bonito. E este aqui eu comprei por recomendação da Lili Marques, do canal, do blog 5D Elásticos. Mas ela tem um canal aqui no YouTube que é a Lili Marques. Eu vou deixar o link dela lá em baixo e no post do blog. Vão lá ver a Lili porque, assim, ela é linda, maravilhosa. É diva. Ok? Ela é muito diva. E ela dá recomendações muito boas. E eu comprei este batom por recomendação dela e adoro. Este lápis custa para aí uns... É assim, vocês nos saldos conseguem encontrar por mais barato. Mas eu acho que ele custa para aí uns 5,90€, 6, 7€ por aí. E este aqui custa 10€. Vou então finalizar com algo mais random. A minha Nintendo 3DS XL. Aliás, New Nintendo 3DS XL. É o modelo dela, ok? Porque esta é mesmo a nova, mais recente. E então, isto foi-me oferecido no Natal. Se vocês viram o meu vídeo de o que recebi no Natal, já a viram por lá. E pronto, aqui está ela. A minha preta, linda, maravilhosa. E eu estou super, mega viciada nela. Não é verdade? Porque ela é super cool. E o que eu tenho mais andado a jogar... Tenho aqui o jogo. O que eu mais tenho andado a jogar é o Super Mario Bros. 2. Que é maravilhoso. É o meu jogo favorito, sem dúvida. E também tenho andado a jogar o Nintendogs. Que é o que está a aparecer aqui agora. Eu vou mostrar-vos o meu cão, ok? E basicamente este é o meu cão. Que é o Bruno. Que é um pai lindo e maravilhoso, ok? E eu vou chamá-lo para vocês verem como ele vem. Bruno! Bruno! Vem, ele vem. Ai, que lindo! Oh, meu Deus! Já conheço a dona. Dá a pata. Dá a pata. Olha aí, que lindo! Ele deu a patinha. Pronto, não liguem. Não é verdade, Daniela. Gosto destas coisas super acriançadas. Não interessa, ok? Vou desligar isto. E, portanto, se vocês estão indecisos em comprar ou não, comprem porque é top, top, top. Bem, e é tudo por hoje. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu recomendo-vos muito estes produtos que eu vos mostrei. Quer tenham sido comprados com o meu dinheiro, quer tenham sido oferecidos, recebidos de marcas e por aí fora. A minha opinião é sempre sincera. Portanto, podem confiar. Eu recomendo-vos muito estes artigos que eu vos mostrei aqui. Espero muito que vocês tenham realmente gostado. E nós temos no próximo vídeo. Até à próxima! Ouçam bem, ele desceu para 30 euros. 30 euros! Nossa! É este anel lindo e maravilhoso. Eu já o mostrei nas minhas redes sociais e vocês adoraram também. E, realmente, a diferença, estão a ver de preço. Portanto, o desconto foi incrível. E, realmente, o desconto foi incrível.